No programa de hoje vamos falar sobre o uso das redes sociais por crianças e adolescentes e as consequências emocionais. O Cidadania está no ar. Olá, desde já quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e mais um programa Cidadania. Hoje voltamos a falar de comportamento, uma parceria com o curso de psicologia da Unisul. Eu recebo aqui no estúdio do programa a professora Maria Paula, psicóloga e também professora do curso de psicologia. Professora Maria Paula, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação aqui no programa Cidadania. Para falar um pouquinho sobre essa questão que cada vez mais chama a atenção dos profissionais, dos especialistas da psicologia e dos pais, principalmente, que é essa relação das redes sociais com crianças e adolescentes. Muito obrigado pela participação aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Eu acredito que seja o nosso papel enquanto curso de psicologia, enquanto universidade, trazer o conhecimento que a gente produz na academia para a comunidade também. Ok. Professora, crianças e adolescentes e essa relação, essa consequência, vamos dizer assim, emocional, quanto ao uso das redes sociais. É difícil os pais controlarem isso hoje em dia, mesmo porque eles estão ali com aparelho celular, enfim, a todo tempo. E a criança, né, também, vamos dizer assim, é chamada a mexer naquele aparelhinho tão fantástico. Isso hoje realmente é um problema? Causa problema emocional? Sim. O uso precoce e inadequado da tecnologia tem sido uma preocupação da psicologia, da área da saúde em geral, especialmente a partir da geração Z, dos conhecidos como nativos digitais, aqueles indivíduos que nasceram a partir dos anos 2000, né, final da década de 90, no início dos anos 2000, que são as pessoas que já nasceram conectadas. Então, para esses indivíduos é muito mais difícil fazer uma diferenciação, fazer um equilíbrio entre a vida virtual e a vida real. E isso pode, sim, ter desdobramentos emocionais importantes, desde isolamento social, dificuldades de interação social direta, até transtornos emocionais, como depressão, ansiedade, aumento de quadros de transtornos de déficit de atenção, em função do uso excessivo e inadequado da tecnologia. Professora, a ONU já vem alertando, né, a OMS também vem alertando, sobre essa questão da ansiedade e da depressão que você falou, relacionado ao uso excessivo das redes sociais. Mas, existe um momento, ou existe alguma coisa que os pais possam fazer relacionado a esse uso com as crianças? Porque daí, quando chega na adolescência, eles já estão, né, feras naquele aparelhinho. Mas e com as crianças ali? Porque uma hora é inevitável o contato, né? Mas como é que se controla isso? Bom, tem algumas dicas, assim, né? Primeiro, a gente precisa cuidar do quão precoce esse acesso vai ser, porque a verdade é que os pais dos adolescentes que se queixam, que os filhos usam em excesso a tecnologia, normalmente são aqueles mesmos pais que usaram os tablets como babás eletrônicas. Então, a gente acaba sensibilizando precocemente esses sujeitos a usarem a tecnologia e aí depois a gente quer, em contrapartida, frear isso de qualquer maneira, né? Por exemplo, a Associação Americana de Pediatria não recomenda o uso de telas para crianças com menos de 18 meses de idade. O ideal era que a gente não oferecesse, mas se oferecer, que seja o mínimo tempo possível e com conteúdo de qualidade. Além disso, a gente tem que cuidar tanto da intensidade, da frequência que se usa, quanto do conteúdo que se acessa, né? Eventualmente, os pais chegam no consultório e eles acham muito bacana, né? Falar que os filhos, ah, o filho de um ano e meio de idade já sabe falar o nome dos animais em inglês porque aprendeu no joguinho, né? No game do tablet. Isso pode parecer maravilhoso, mas existe algo chamado hierarquia de aprendizagem em que alguns sistemas precisam ser sensibilizados para uma produção de conhecimento significativa e consistente. Então, não é relevante se a criança souber o nome de todos os animais em inglês, mas não souber qual é o toque do pelo do animal, não souber interagir com o animal, né? Não tivesse interação real de fato. Isso queima uma etapa real da criança? Queima uma etapa. E é prejudicial em longo prazo, né? Em longo prazo é prejudicial. A primeira, até os três anos de idade, né? Dois, três anos de idade, as tarefas principais da criança são interagir socialmente e experimentar o mundo através dos sentidos. Então, para isso que ela precisa ter contato real, contato direto com os outros significativos da vida dela, né? Os pais, os cuidadores, os familiares, os pares, os coleguinhas, amiguinhos, enfim. E ela precisa ter experiências concretas, experiências reais. Então, ela precisa tocar, sentir, cheirar, experimentar. É isso que vai fazer o aprendizado mais tarde ser significativo e ser consistente. Ok. Mas tem uma coisa aí, professora, que é a questão da correria do dia a dia, né? Os pais não conseguem fazer com que as crianças, elas realmente andem nesse processo normal, né? De desenvolvimento, de crescimento. Eles têm que ficar atentos a isso também, né? Porque nem que seja 10, 15 minutos, enfim, é preciso estar junto com a criança para poder ela crescer de uma forma saudável. Porque daí é assim, né? Ah, estou trabalhando, estou fazendo qualquer coisa, pego o tablet, pego o celular e vai brincar. Hoje é o que acontece, né? Um dos perigos do uso da tecnologia, né? Que é um indicativo de que esse uso possa ser problemático mais tarde, é o fato de que ela entre na rotina da criança como um facilitador para aquelas atividades que, às vezes, os pais têm na habilidade de lidar, né? Então, quando eu consistentemente uso o tablet para conseguir fazer a minha filha se alimentar, né? Em uma refeição, quando consistentemente eu preciso oferecer um desenho antes de dormir. Então, a tecnologia, ela vai permeando a vida da criança, né? A rotina da criança. A partir desse momento, é muito mais fácil criar uma dependência. Não tem grande problema que, vez por outra, os pais usem o tablet, um joguinho de celular, para a criança se distrair enquanto eles jantam no restaurante, por exemplo. O problema é se essa for a única forma de a criança se distrair, né? O problema é se os pais não souberem lidar com a criança diretamente. E aí, tu falaste a respeito da qualidade do tempo, né? Que é importante que os pais passem, né? Pelo menos 15 minutos que eles tenham por dia com a criança. Mas acho que a gente pode ir além. A gente precisa de quantidade de tempo também, né, Marcos? Sim. Numa tentativa de acalmar esses pais muito atarefados, costumou-se dizer, né? A gente veio dizendo que é o tempo de qualidade que importa, é a qualidade do tempo que se passa junto. Mas a verdade é que a quantidade também é muito importante. Tu não queres, nenhuma empresa quer um excelente funcionário que passe meia hora por dia na empresa, né? Então, não dá para ser um excelente pai em pouco tempo. Não dá. Precisa gastar tempo com a criança, né? E ao mesmo tempo, os pais precisam dar modelo. Porque o que acontece muitas vezes é que nesse pouco tempo que os pais têm com as crianças, estão eles ligados na tecnologia, né? Então, eles estão respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, resolvendo coisas do trabalho. Uma das queixas comuns dos adolescentes no consultório é de que os pais pedem que eles façam o controle, enquanto eles mesmos estão sempre conectados. E a gente não... as crianças não aprendem com o que a gente fala, né? Elas aprendem com o que a gente faz. Ok, professora Maria Paula. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do Cidadania. Estamos conversando com Maria Paula Matos Almeida. Ela é professora do curso de psicologia da Unisul e também psicóloga. O Cidadania volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje estamos falando sobre psicologia, as redes sociais, principalmente as consequências com as crianças e os adolescentes. Para isso, eu estou conversando com a psicóloga Maria Paula Matos Almeida. Ela que também é professora aqui do curso de psicologia da Unisul. Maria Paula, falando um pouco da nossa realidade aqui na região, né? Esse desafio, esse problema relacionado ao uso das redes sociais pelas crianças e pelos adolescentes, chega muito no consultório do psicólogo? Chega, chega bastante, especialmente com os adolescentes. E chega de duas maneiras. Chega como queixa principal, né? Quando os pais trazem o adolescente realmente queixando de que eles podem estar dependentes de tecnologia. Para terem uma ideia, semana passada eu atendi uma adolescente que teve, de fato, uma crise de pânico desencadeada pelo fato de precisar passar um dia sem o celular, porque o celular tinha ido para o conserto, enfim. Então, eventualmente essa queixa chega como uma queixa central. Mas é muito comum que outras queixas apareçam, né? Que os pais tragam por questões emocionais ou de aprendizagem. E que a gente perceba que existe, sim, um uso inadequado, assim, excessivo, né? Da tecnologia. Quando chega ao ponto de um adolescente, principalmente, chegar no consultório com uma crise de pânico, né? Como é que se trabalha isso? Porque, na verdade, o problema é uma série de coisas, né? Que chegaram até aquele momento para que o adolescente realmente chegasse naquela fase aguda, vamos dizer assim. E os pais têm uma parcela de culpa, né, Maria Paula? Não é culpabilizar ninguém, mas... Os pais têm responsabilidade. A nossa tarefa, enquanto pais, é promover esse ambiente seguro para as crianças, para os adolescentes se desenvolverem, né? E dar limites também. Eu falo sempre para os pais que se a gente não lembrar de nada, né? Às vezes a gente faz uma sessão de 50 minutos, uma hora com os pais, com várias orientações, eventualmente leva alguma coisa por escrito. Eu falo para eles que se eles não lembrarem de nada que a gente conversou, para manterem em mente que eles precisam dar afeto e limites. E que são duas coisas separadas, né? Então, a gente pode dar afeto e afeto nunca é demais. Nunca. Afeto enquanto expressão de amor, né? Porque também é muito comum que os pais digam que amam muito seus filhos, que amem os filhos, mas que não demonstrem isso. Então, isso também não é válido. A criança, o adolescente, precisa se sentir amado e acolhido. Não é só bronca e chamamento de atenção, né? Exatamente, exatamente. E os limites precisam ser dados. Os pais costumam, especialmente com os adolescentes, se apresentarem receosos com relação aos limites, né? Mas será que eu posso tirar o celular do filho, eventualmente? Será que eu posso limitar o tempo de uso? E sim, a resposta é que sim, ali até 15, 16 anos, enquanto o adolescente está em idade escolar, se o uso for preocupante, se o uso for excessivo, os pais devem fazer um controle bem ativo mesmo. Agora, naquela idade ali, na adolescência, essa questão do limite e de replanejar tudo isso novamente é uma coisa difícil, né? Porque se não começa lá no início, na criança, quando chega naquele momento ali, me parece uma tarefa bem complicada, né? É um desafio, é um desafio. Os pais precisam estar sensibilizados para isso, entender dos desdobramentos que podem acontecer no futuro, se não fizerem esse controle precocemente. E é importante, quando já está estabelecido um uso preocupante, que a gente possa, em terapia, desenvolver com o próprio adolescente essa consciência de que ele esteja fazendo um uso inadequado das redes, né? E eles percebem isso facilmente. É comum que eles relatem, né? Que, por exemplo, ficam muito ansiosos ao perceber a vida do outro no Instagram mais bacana, mais bonita, mais completa que a deles. Então, a gente sensibiliza o adolescente em terapia e pede a colaboração dos pais, que isso é fundamental, né? Para que os pais deem um exemplo, deem um modelo, afeto e limites. Quando os pais escutam algumas coisas no consultório dizendo sobre essa questão do limite, da responsabilidade, né? De uma conversa para que se possa ter um equilíbrio relacionado a isso. Na maioria das vezes, eles se tocam que o problema está mais na condução deles do que na ação do adolescente? Bom, isso varia muito de um caso para o outro, né? Mas, sabe, Marcos, isso precisa ser dito bem claramente para os pais, assim. Então, quando a gente limita o uso de tecnologia, limita-se para a família, não é só para o adolescente, né? Então, não é só a criança ou o adolescente que não deve levar o celular à mesa de refeição. Toda a família deve interagir sem o uso dos aparelhos, né? No fim das contas, é uma disciplina para a criança, para o adolescente, mas para toda a família. Eu vou fazer uma pergunta agora, que é uma dúvida que me surgiu agora. Mais meninas ou meninos? Não tem, né? Não, independente. O que os estudos mostram é que, por exemplo, as meninas, adolescentes, jovens e adolescentes, elas estão mais propensas aos dobramentos emocionais negativos pelo uso de redes como o Instagram, por exemplo, enquanto que os meninos estão mais propensos a se tornarem adictos por jogos online. Então, ambos estão vulneráveis, né? Ambos os sexos estão vulneráveis, mas a gente vê uma diferenciação característica. Na idade, que claro, não é regra, né? Sim. A gente está falando do todo. Ok. A menina parece que tem mais aquela coisa da beleza, da estética, né? Uma coisa que é mais vaidade, assim. E realmente, os meninos, a questão dos jogos é muito forte, né? Professora, e falando da nossa realidade aqui ainda, uma pergunta para nós fechar esse bloco. Nessa questão da adolescência, que idade, assim, que os pais mais procuram? Já começa depois dos 13, 14, 18, 19, 20? Como é que é isso? Antes, mesmo antes, né? Já pré-adolescentes de 11 anos, né? Adolescentes bem recentes, de 12 anos, já apresentam sintomas importantes de uso excessivo, de redes sociais, de tecnologia. Então, não tem realmente idade, né? Desde o primeiro contato, se não cuidar? Exatamente. É claro que as plataformas, elas entendem, né? Existe um critério, por exemplo, de que o Facebook só pode ser usado a partir dos 13 anos. No entanto, as crianças mentem a idade, muitas vezes, com aval dos pais. A gente precisa pensar também, Marcos, em que recados a gente está passando, né? Para essas crianças. Com certeza. Quando um pai permite que o filho minta a idade para acessar o Facebook, ele está fazendo algo muito parecido, como permitir que o filho dirija antes da idade adequada. E até a questão da mentira mesmo, uma coisa que é inadmissível, né? E daí, o exemplo dos pais, nesse momento, parece que fica meio arranhado, né? Começa a dar modelo, né? Porque o ambiente virtual, para os pais, parece algo seguro. Porque as crianças estão ali, estão no sofá de casa, estão na cama, né? Então, parece que elas não estão tão expostas aos perigos do mundo. E justamente ao contrário, né? Muitas vezes, elas estão ainda mais expostas e sem a supervisão dos pais. As pessoas parecem que elas acham que o virtual, como ele se afasta um pouco do real, não é tão prejudicial. Até rimou agora. Exatamente. Mas justamente nessa geração dos nativos digitais, não existe essa separação. A linha é muito tênue. Então, eles não fazem a mesma diferenciação que um adulto faz, né? De que, ah, isso é conteúdo virtual, eu não devo me afetar por isso. Mesmo para um adulto é difícil fazer. Então, imagina para as crianças que já nasceram conectadas. Professora Maria Paula, nós vamos fazer mais um intervalo. E daqui a pouquinho nós voltamos aí com o próximo bloco do programa Cidadania. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Cidadania. Hoje, eu estou conversando com Maria Paula Matos Almeida, psicóloga e professora do curso de psicologia da Unisul. Uma parceria. Durante o mês, uma vez por mês, a gente estará conversando aqui com o psicólogo para falar de comportamento, que é uma coisa que a cada dia está muito presente na nossa vida, né? E a psicologia, com certeza, ajuda bastante as pessoas nesse sentido de algumas situações aí do cotidiano, principalmente falando da psicologia. Nós estamos falando sobre as redes sociais e essa relação com a criança e com o adolescente. Uma preocupação de todos os pais. Professora Maria Paula, o que que os pais devem observar, né? Tanto na criança quanto no adolescente relacionado a esse uso? Como é que deve ser para que não se chegue ao ponto de levar um adolescente no consultório com um transtorno de pânico? Tem alguns indicativos importantes para serem observados. O primeiro deles é a dificuldade da criança e do adolescente em se manter desconectado. Então, é importante que a família, inclusive, por isso que é tão importante o controle parental, é importante que a família crie momentos em que não se possa estar conectado para que se perceba que efeitos emocionais tem isso na criança, no adolescente. Quando a criança faz muitas trocas com a tecnologia, quando você não consegue negociar com a criança sem usar o tablet, o joguinho de celular, isso já é um sinal indicativo, é um indicativo importante de que esse uso já está sendo inadequado. É claro que alguns indivíduos vão ser mais vulneráveis que os outros para dependência tecnológica, assim como para qualquer outra dependência, qualquer outro transtorno mental. Mas alguns indicativos são universais. Com os adolescentes, é importante observar se, por exemplo, eles pulam refeições para estarem conectados, se diminui o tempo e a qualidade do sono, se diminuem as interações sociais, e se o humor do adolescente muda quando ele está conectado ou em função do uso da tecnologia. O adolescente, às vezes a gente escuta aí que ele fica muito trancado no quarto, no celular, no notebook, no tablet, tempo demais também já chama atenção, né? Sim, sim. Frequência e intensidade são critérios importantes para serem observados, né? Então, se ele se furta de outras atividades, se ele deixa de interagir para estar trancado no quarto e usando a tecnologia, isso sem dúvida é um indicativo importante, mesmo que ele não sinta que está sendo prejudicado, né? Os pais, né? A responsabilidade dos pais nesse mundo corrido, a gente conversou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas tem que retomar algumas coisas, Maria Paula, algumas brincadeiras, organizar aquele tempo para ficar com os filhos, mesmo criança ou adolescente, para que eles fiquem um pouco fora dessa questão, deixem de usar um pouco essas novas tecnologias. Qual é a dica que fica para os pais? Os pais precisam estar presentes, né? Precisam interagir diretamente com os filhos, assim. Então, não adianta também só colocar limite no uso da tecnologia e querer que a criança ou o adolescente, por conta própria, deixe o tablet ao seu lar de lado e vá ler um livro se eles nunca viram o pai ler, por exemplo, né? E é preciso criar relações importantes, né? Criar memória com os filhos. E isso pode ser feito, inclusive, envolvendo os filhos nas atividades do dia a dia. Então, eventualmente, os pais estão muito corridos, mas vêm em casa para preparar uma refeição, inclui a criança na preparação, né? No preparo dessa refeição, nessa atividade. Inclui a criança nas tarefas do dia a dia. É importante que, às vezes, os pais dizem, ah, mas é difícil, né? Não tem condições de viajar. Ok, vai dar uma volta na quadra com o filho e observar a natureza pela manhã, no fim de tarde, quando você tiver um tempo, né? Importante criar esse vínculo. Isso não vai acontecer espontaneamente, né? Os laços não se dão de maneira espontânea. Os laços precisam ser criados. Professora, quando chega no consultório um adolescente, uma criança com algum problema, né? Nesse sentido. Depois vem toda a orientação do psicólogo de como deve agir relacionado a tal situação. A partir desse momento, os pais também têm que mudar o hábito, porque daí é uma situação a mais para se resolver, né? Acho que a questão da paciência, né? Do ter um olhar mais amoroso, acho que isso é muito importante, né? Porque também não adianta só dizer assim, ah, esse guri, essa minha fica só no celular, não adianta, não me escuta e tal. Não é por aí, né? Não, não é. E sabe, Marcos, uma pergunta que eu invariavelmente faço aos pais quando faço a entrevista inicial, a anamnese, independente da queixa, é quais são as características positivas, quais são as qualidades do seu filho? O que você destacaria? E me assusta muito quando os pais não sabem dizer. E é relativamente comum que eles não saibam, né? Porque chegam tão cheios de queixas, de reclamações, sabendo tudo que está errado, mas, eventualmente, não sabem dizer quais são os pontos a serem destacados naquela criança, naquele adolescente. Se eu não conheço o meu filho, se eu não sei quais são as características dele, como que eu vou saber o que reforçar, né? Então, educado a trabalho, precisa estar junto e precisa observar. Sim, precisa ter paciência, né? Mas é também gratificante. Claro. Na medida em que essa interação se desenvolve, o retorno que nós temos é de que é gratificante tanto para a criança, para o adolescente, quanto para os pais. Ok. Professora, nós já estamos chegando ao fim do programa, mas eu guardei uma frase aqui muito interessante que diz o seguinte. Essa frase, ela foi dita pelo sociólogo Charles Clooney em 1909. E diz o seguinte, que prática estranha é essa que um homem deve sentar-se à mesa do café da manhã e, ao invés de conversar com a esposa e os filhos, segura diante do seu rosto uma espécie de tela na qual está escrita uma rede mundial de fofoca. Isso em 1909, Charles estava se referindo ao jornal impresso e hoje em dia a gente está com o tablet e com o celular principalmente, né? Substituindo o jornal impresso, que traz informação na época. Principalmente o americano tem aquela foto de ficar com o jornal na mesa, lendo e tomando café. Hoje a gente tem os celulares. Então, as coisas não mudam. Eu acho que as pessoas é que têm que se adaptar, mas se adaptar de uma forma saudável, né? Lógico, lógico. E cuidar, não se trata aqui de vilanizar as redes sociais ao uso da tecnologia, né? É fantástico que a gente possa fazer um uso saudável, adequado, mas é importante que isso não se sobreponha a outras aprendizagens e a outros contatos que são mais importantes na vida do indivíduo, né? Professora Maria Paula Matos Almeida, muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Obrigada, foi um prazer. Trazendo essas informações importantes, espero que nós tenhamos ajudado os pais a lidar um pouquinho com isso, né? Que é uma tarefa muito difícil, realmente. Muito obrigado pela participação. Obrigada também. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia em mais um programa Cidadania. Hoje eu conversei com Maria Paula Almeida, ela que é psicóloga e professora do curso de Psicologia da Unisul. Até o próximo programa. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho